E tamo de volta com mais Final Fantasy 7th Heaven, galera, vamo lá, vamo continuar descendo aqui, ai, me algemaram, eu vou morrer vamos ter uma execução pública quem tiver chegando no vídeo, desce aquele like, comenta, se inscreve, aquele ritual de sempre ah, nós zeramos o Sea of Stars, jogo maravilhoso, hein, galera quem tiver afim de assistir, é só botar a playlist ali Scarlet, tá todo mundo aqui? esses são aqueles que trouxeram a loucura pro mundo uai? uai? quem são essas pessoas? oh, o gato, tem uma pessoa disfarçada ali no meio, não tem? nós vamos transmitir suas mortes miseráveis para a televisão nacional Scarlet, por que uma execução pública nesse dia e horário? com o caos resultante do meteoro nós precisamos aumentar o suporte o apoio da população é melhor que nós possamos punir alguém qualquer um você me faz você me enoja atifa eles nunca vão admitir mas todos amam isso vamos começar com a garota não, me leva primeiro câmera, por aqui certifique-se de filmar isso a audiência adora a audiência adora uma despedida chorosa cadeira elétrica, galera caramba, empurrou o que está fazendo? essa é a minha câmara de gás especial tome seu tempo e aproveite uma morte lenta e dolorosa eita me deu um tapão ih, caiu uma chave ali bom, agora o show vai começar emergência fudeu as weapons estão se aproximando soldados para suas posições ou não o weapon corra ei todos vocês droga por que agora? como você se sente agora Scarlet? então você não correu estou impressionada como eu me sinto agora? ah, desmaiou gás do sono ah lá, era o gato mano eu sabia que era o Kate Seath ei, agora eu sabia que era o Kate Seath mano eu equipei umas matérias no barretão antes de começar para a gente poder ter vantagem me solta aí maluco eu estou aqui para ajudar por que você você não era parte da Shinra? vamos dizer que eu estou eu sou contra a pena capital além do mais eu odeio esse lugar vamos temos que ajudar a Tifa eu odeio esse canal o que ele falou vou ficar vigiando a entrada tolos já apertei o botão ok cadê a Tifa? vamos atrás dela vamos colocar umas matérias no gato aqui transform transform eu tenho umas matérias all aqui que eu vou usar fire all ah, não se usa matéria master né é um desperdício pelo que eu estava vendo cujata ou ifrit shiva vai deixa eu ver umas magias aqui na moral espera e enemy skill em jogo acho que está na Tifa o enemy skill quake beleza botei umas matérias no gato vamos lá como é que passa por aqui opa não abre cadê a weapon mano é uma weapon tem tido tantos ataques ultimamente será que conseguimos lidar eu acredito que sim suas ordens não precisa perguntar bom vamos dar um tiro com o nosso maior canhão abram as portas do canhão ativem o canhão o alvo weapon olha o canhão maluco esse é aquele canhão do começo de Junon né que a gente viu desde o começo do jogo preparações completas o canhão fogo ué olha não tinha nenhuma weapon lá fora talvez se fosse um alarme falso isso acertamos parece que sim weapon se aproximando está vindo em nossa direção 50 nós não pode ser ela deveria estar morta e que tal canhão vai levar tempo para recarregar então use fogo então use armas regulares por enquanto maluco sim senhor abram todas as portas de artilharia alvo weapon não deixe que ela chegue na ilha na terra ah ela está viva assim mano olha isso 70 nós caralho ela está se aproximando não deixe que ela Gás? Maluco Barret, ajuda Prende a respiração o máximo que puder Vem, eu não consigo pra sempre Como é que abre essa merda, velho? Não tem como abrir ele não, gato A sala tá trancada por outra sala A gente tem que ter um plano diferente pra Entrar lá Tifa, vou te ajudar, eu prometo Porra, mas ela vai ficar lá Prendendo a respiração, vamos lá atrás Fechou também Trancaram essa também Tolos, agora não podem salvar a garota Maldição Ok, ok, ora pro plano B Vamos pro aeroporto Por que o aeroporto? Não vou deixar a Tifa aqui Confia em mim Nós temos uma chance Ué, por que eu iria pro aeroporto, doido? Por que eu iria pro aeroporto, mano? Ah, é pro outro lado Não é pra cá, não Ah lá, a Yuff A Yuff tá ali, mano Ó, dois clouds Dois mini clouds Maluco Forte, hein Vou transformar em sapo Acertei um, demis no outro Tem problema não Cacete, olha o dano Ok, vocês vão tomar fogo 1700 Tá parado no tempo ali, ó Ah não, né A Yuff É aquela Yuff Parece a Yuff Aquela personagem ali Ela tá fingindo que é jornalista É ela, mano Eu sei que você tá com pressa Mas por favor Uma palavrinha Cala a boca Tô com pressa Não faz tanto barulho Sou eu, Yuff É ela, mano O que você tá fazendo aqui? Eu explico depois Temos que ir pro aeroporto Eita porra Vamos equipar a nossa ninja Rapaz Ribbon Vamos ver as matérias Que eu vou colocar nela aqui Na arminha dela Ela é ninja A ninja usa veneno Silence Pra ajudar Ae, vambora Botei vários limites nela aqui Quer dizer Vários limites não, né Deixa eu ver Qual o limite que ela tá? Ela já tá com o limite certo Eu acho que o All Creation É dela, não é? Mas ela não pode usar Fogo Porrada Nossa, mano O fogo é muito forte Cara Ativa Vai morrer, cara Morra Acabou É aqui que tinha que vir, mano? Tem certeza que esse é o caminho certo? É um beco sem saída Será que eu fiz a curva errada? Mano Maldito gato O que você tá tentando fazer agora? Eles tão vindo É melhor você cuidar de mim até o fim, parceiro Ó, metralhadora Mova seus pés e braços Então use sua cabeça pra sair da cadeira Ahn Pés e braços Cancelar Ok Ah lá Consegui Ó, peguei a chave Opa, peraí Tá, tentar combinar Dois movimentos de uma vez Uh Ah lá, consegui Soltei uma mão Soltei a outra Ah lá, doido Maluco, soltei a tifa Qual botão para o gás? Tem botão aqui? Ah, é aqui Parei a porra do gás, vambora Maluco, a tifa quase virou Churrasquinho, coitada Churrasquinho não, né? Não abre Ah, é aqui Ah, é aqui Cacete Maluco Tiro que ela tomou na cara Ah lá, abriu a passagem no teto Hum, primeiro me tranco nesse lugar estranho E agora me dizem pra sair Vocês tem que se decidir Eu queria que a Tifa tivesse mais destaque Nesse jogo, sabe Eu queria que a gente tivesse mais momentos Só com a Tifa Principalmente sobre a questão que ela luta Artes marciais Ah lá, o cara caindo, mano Eu vou cair Ei, a Tifa caiu também Eita, maluco Ela rolou Aonde estou? Estou colapsando Inalegaz Esse episódio está bom demais, cara Eu ainda não estudei como que eu vou matar as Weapons, galera Se eu vou matar a Ruby Weapon ou a Emerald Weapon Eu ainda não Eu ainda não vi se eu vou matá-las, tá Por um único motivo Eu não matei a Omega Weapon Do Final Fantasy 5 Então eu não sei se eu vou ficar fazendo todo o conteúdo do jogo não Sinceramente Nosso joguinho de pique-esconde acabou Chegou a Scarlet A execução pode ter sido mal sucedida Mas sua morte Mas sua morte por queda na água Será bem excitante Por que você está apanhando, Tifa? Toma 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 Toma, filha da puta Toma Deus, eu não aguento A Lala correu Desgraçada Levem ela Agora é a hora de você pagar Acalme-se Ou eu derrubo você Corra Quem falou corra? Corra para o fim do canhão Barrente Corra para o fim do canhão 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 Conseguimos fugir Tudo bem Minha bochecha dói um pouco Esquece Sobre o que é isso tudo? Bom, a gente explica depois De qualquer maneira, a aeronave raio índia é nossa agora A Yuffie deitadinha ali, mano Bom, que bom que você tá salva Eu vou ficar aqui um pouco Olha lá ela Eu fico enjoado em aeronaves Seja no ar ou no mar Ok Caralho É nossa, mano Minhas mãos estão cheias Então Eu vou ficar aqui Como assim? Fly Airship Ah tá, esse é um tutorial de como voar com a aeronave Deixa eu ver Ok, se move, cancela Pousa, menu Nossa Page up, page down É foda, né? Complicado Complicado em jogo Droga Por que você não me falou Que podia voar com a aeronave? Eu pensei que Tifa ia morrer Desculpa Mas eu tive que fazer alguma coisa Pra enganar o inimigo Vamos Tá todo mundo esperando Todo mundo tá aqui? Todo mundo quem tá aqui, mano? Ah lá, Vincent Cid Ed Bem-vindo A minha aeronave Highwind Qual o problema? Você deveria tá mais feliz do que isso Cid Sim Não tem tripulação suficiente Tá faltando, né? Tá faltando um Tifa, vou te dar informação Sobre a Shinra Pergunte qualquer coisa que você não entende Esses caras são da Shinra Ou eles são Acho que esses caras são da Shinra, né? Tão feliz de você estar bem, Tifa Alvin Vincent Valentino Tá aqui Você acha que não somos fortes o suficiente sem Cloud? Acha que não conseguimos Conseguiremos salvar o planeta sozinhos? O meteoro está vindo E a Weapon está destruindo tudo Em horas como essa Eu não sei o que eu devo fazer Não tem ideia Se controle, Tifa Vamos pensar em alguma coisa Se Cloud estivesse aqui Tudo estaria bem Cloud conseguiria Ficar daquele jeito Durão dele E nos dizer o que fazer Ele diria Tudo está sob controle, Tifa Tifa, quando foi que você se tornou tão Chata? Desculpa, Barrete Eu estou tão depressiva Que eu até me surpreendo E Tifa, a razão é porque Todos nós A razão porque Todos nós pensamos Que era a Cloud Era porque Eu sei É por isso que Temos Temos Que ter É por isso que Eu tenho que ter certeza É por isso que tenho que vê-lo de novo Beleza Ficou meio confuso esse diálogo Eu quero que você saiba É que eu nunca Desgostei dele Eu tenho que admitir Que ele era um cara estranho Quando você Justamente quando você Pensa que alguém é legal Ela faz uma coisa estúpida Então quando você Pensa que ele é feliz Que ele é inteligente Ele vai lá e mostra Quão estúpido ele era Tudo sobre ele Os movimentos dele O discurso dele Era meio estranho Sabendo O que eu sei agora Agora faz sentido Bom Enquanto você estiver Viva Você pode vê-lo De novo algum dia Então se anime Menina Eu seria capaz De vê-lo um dia Se conseguimos Encontrá-lo A Raio Indy Leva a gente Rapidinho Talvez Cloud Parece estar Ainda na cratera do norte Aonde o chão Rachou e engoliu tudo Enterrado Nas profundezas Do subsolo Nas profundezas Da terra Tá falando Sobre o Lifestream O Lifestream De vez em quando Faz rachaduras Do oceano Eu ouvi Sobre tais lugares Talvez Talvez Cloud Talvez ele esteja lá Né Tem mais nada Aqui O Vicente Valentino Não lutou Com a gente Né Ou eu não vi ele O que? O Claudio Sempre aparece Né Nós nos demos Bem sem ele No começo Não é? E o que aconteceu Com aquela garota forte Que eu costumava conhecer? Pronto É que ela foi Ok Ah Tifa Não importa Qual seja o seu objetivo Você tem que estar preparada Vá para a sala de operações Ok Tem uma sala de chocobo Tem uma sala de chocobo Cara Depois eu vejo Ah Olha só A party Bom Vamos colocar o grupo original Tifa Barrete Ah Não existe Não existe bem Um grupo original Aqui Né Ah Quem vai resgatar O Claudio O gato Eu não gosto muito De usar esse gato Não Vamos aí O Red O Red É foda Né O Red É fodão Vamos ao Red Vamos vir aqui Lucky Plus Enemy Skill Leviathan Long Range Cover Titã Gravity Cometa Olha Ele tá com as magias boas Pera aí Ah Não Não quero saber de chocobo não Vambora Então basicamente Agora temos que encontrar o Claudio Né Agora é hora de encontrar ele É o que o Barrete falou Pera aí Toda vez que eu penso em Claudio Tudo fica Estranho Não importa o quão poderoso Seja Shinra Ou Rojo Eu não acredito que eles conseguem Criar humanos Mas por causa deles Sabemos que o Meteoro Está vindo até nós Eu sei Mesmo que eu tenha visto Eu não tenho ideia Do que fazer Ok Ah Dá o sinal Quando estiver pronto Para ir em velocidade total Parecem ter ilhazinhas Perto do Lifestream Eles dizem que o Lifestream De vez em quando Aparece Nas ilhas do sul Eu me lembro de ter ouvido Sobre isso Do Seto Quando eu era criança Mas eu não me lembro De mais nada Desculpa Tifa Muita esperança É o oposto Desespero Um amor Muito poderoso Pode consumir você No fim Eita Eita Ahn Vambora Olha o Meteoro Vindo cara Bom Ilhas no sul Não é? Essas são ilhas do sul Não são? Aonde está você Cloud? Opa carai Fim merda Ou a gente vai ter que ir Para a cratera Ou a gente vai ter que ficar Procurar essas ilhas do sul Mas acho que o Head O Head não estava certo Não Sobre Sobre seja lá o que for Vamos ter que ir até o Cloud Lá onde ele morreu Ou supostamente Foi engolido Mas vamos dar uma olhada Aqui por enquanto Ué Que que é isso aqui? Que lugar é esse aqui? Eu não visitei esse lugar Visitei? Eu não me lembro de ter visitado esse lugar Como é que eu desço? Esse carinha aqui ensina a gente a desembarcar, não é? Ah tá, pousar Beleza O botão de pousar O botão de cancelar Vamos lá Talvez não tenha como pousar em todos os lugares, né? Tem esse problema também Aê, pousei Oh, não me lembro desse lugar aqui, galera Ei, você é bonitinha, hein? Essa é Midel É uma cidade com uma fonte termal Um lugar perfeito pra gente velha como nós Viver nossas vidas Eu ouvi que as coisas não estão muito pacíficas no mundo lá fora Mas ainda tem lugares quietinhos e legais Ó, uma loja? Ah lá, um chocô pro filhotinho O que que você vende, velho? Ah 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 Lojinha de armas Por que que todos... Ah, tem sempre o mesmo cara na loja, né? Com esse chocobo pra lá e virar cá Ah, é uma loja de matéria HP Plus Cara, essas matérias são importantes Ali em cima tem uma loja de arminha Temos as melhores armas e armaduras Vamos entrar Eu vou decidir isso Ah lá, o mesmo carinha com a galinha, doido Crystals, olha isso, doido Maluco Eu não vou comprar arma pra todo mundo não, tá? Vamos lá 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 Hum, eu vou tirar raio de você Vou colocar MP Plus Pronto Amboeiras Aqui abre Não, tá trancado Cidadezinha interessante, vamos dar uma olhada Tudo tem que chegar ao fim Algum dia Beleza Beleza, idosa Você disse que não sabe quando as estrelas vão cair do céu É verdade? Ah, ok Gatinho Não dá pra falar com gatinho Ancient weapon Fim do mundo Eu vou viver 100 anos Tem ainda muita coisa que eu quero fazer Eu tô só no começo E o que os soldados da China fizeram? Me digam São inúteis Ó, o velho tá puto, mano Beleza Olha What the fuck Não era uma empregada Eu pensei que fosse uma empregada Fazendo comida Mas ela tá Vendendo item Anel Oh, legal essa cidade aqui, hein Já comprei coisas úteis aqui Deixa eu vir pra cá agora Qual o problema, cachorrinho? Tá sozinho? Você se perdeu, não é? Se separou de alguém que você ama, bobinho Acho que faz uma semana agora Desde que ele foi Ele apareceu aqui na costa Pobre e coitado Era muito triste Foi realmente muito triste Mas estranho Ele estava segurando essa espada bem longa Eu não sei A coisa inteira parecia Estranha pra mim Mas a coisa mais A coisa mais interessante Eram os olhos dele Azuis Ah lá, mano O quê? O Claudio tava aqui? Pera um minuto O que você disse? Os velhos falando Claudio Perdoe-me Essa pessoa que vocês estão falando Ah, sim Um aldeão encontrou ele Um pouquinho longe da costa Faz uma semana Ele deve ter sido trazido daqui De um lugar muito longe Claudio Deve ser ele Tem certeza? Por aqui Então Onde ele está? Ele está salvo? Cadê ele agora? Lá em cima Na clínica Ele tá vivo? Claudio tá vivo? Olha lá ela, mano Tifa Claudio Ei, você entra aqui Que nem um meteoro Caindo do céu Me desculpa Mas eu ouvi Que um amigo meu Tá aqui Um amigo, é? Ah, o jovem rapaz Ele está na outra sala Mas a condição dele Não é boa Aqui? Por ali Claudio É ele, maluco Tá de cadeira de roda Oh, Claudio Estou tão feliz Que você esteja salvo Claudio Ah Ah O que O que houve, Claudio? Ah Ah O que aconteceu com você? Envenenamento de maco Um caso bem avançado Parece que esse jovenzinho Foi exposto a níveis Elevadíssimos de energia Maco Por um período Muito longo de tempo Ele provavelmente Não tem ideia De quem ele é Ou de onde ele está Agora Pobre rapaz Não pode falar Está literalmente A milhares de distâncias A milhas de nós Algum lugar muito longe Onde ninguém nunca esteve Sozinho Doutor Isso é ruim Que horrível Claudio Dei-me Dei licença Escute Vocês se importam de esperar lá fora? Caralho Mano Claudio ficou dodói Por quê? O que você quer que eu faça? Por favor, Claudio Fale comigo Me diga Diga que você me vê Que você consegue me ouvir Por favor Eu cheguei até aqui Acreditando que as memórias Que compartilhávamos Acreditando nas memórias Que compartilhávamos Isso não está acontecendo É muito cruel Oh, Claudio Eu Então, que tal ele? O Claudio Eu vou dizer de novo Ele foi envenenado Por Marco Nunca tivemos um caso Tão ruim assim Uma imensa quantidade De energia conhecida Foi infundida No cérebro dele É um milagre Que ele tenha sobrevivido Nenhum humano normal poderia Eu não imagino Depois de ter caído No livestream E ser varrido pra cá Mas lembrem-se A luz da esperança Pode ser encontrada Em qualquer lugar Se desistir da esperança O que acontece com ele? Esperança Ei, mas honestamente, cara Acha que ele vai voltar? O que ele O que ele fez pelo mundo? O que ele pode fazer Por nós Aqui fora? Ele pode não ser mais nada Do que a sombra do Sephiroth Tem algo errado? Não, nada Nada, doutor Tudo bem? Sim, desculpe ter preocupado vocês Tem algo que eu quero dizer Eu não me importo com mais nada Só o Cloud Eu quero ficar do lado dele Sim, isso provavelmente é melhor Pelo Cloud pra você Sim, é bom Isso é bom Me desculpe Bom, isso Não, tenho certeza Sério? Ok, então Desculpa perguntar Temos que voltar Para o High Wind O que nós vamos fazer agora? O que nós vamos fazer agora? Peão Sim Eu já te disse isso Ambos Kia e Kia Estão tramando alguma coisa Quer dar uma olhada? O pessoal da Shinra, mano Os caras não param Non-stop É só maldade Então Estamos enfrentando Dois problemas Um Destruir o meteoro Dois Remover a barreira Em volta da caverna do norte De Otar Sefirot Alguma ideia? Ah O primeiro problema Já foi resolvido O meteoro logo Será esmagado Em pedaços O plano já está em andamento Estamos coletando Uma Huge Materia De cada região O que? Huge Materia É uma matéria Com muita densidade Um tipo especial De matéria Feita Com um processo De compreensão Especial Do reator Essa energia É extraída Em 330 vezes Mais forte Do que uma matéria Normal Que tal? Vamos conseguir Coletar todas as Huge Materia Juntas E jogar no meteoro Isso causará Uma grande explosão Reduzindo o meteoro A nada Hum Vocês vão destruir O meteoro Você acha Que tem tecnologia Que temos tecnologia Para isso? Ah Primeiro Primeiro As coisas É Agora Que que ela Quer dizer ali Mano First thing Qual que seria A tradução De first things First Eita porra Agora Nós Temos que coletar A Huge Materia De cada área Já coletamos A matéria De nível high Tudo que sobra É Corel E Forte Condor Eu já despachei Tropas para Corel Corel? A cidade do Barretão O que eles vão fazer Com Corel? E a Huge Materia Quer dizer A Huge Materia Nunca ouviu falar Então as nossas Matérias pequenas Não são nada Perto das Grandonas Deve ter alguma reação Quer dizer Quando nossas Matérias pequenas Se aproximam da grande Deve haver Alguma reação Eu tenho certeza É por isso Que estamos usando O poder das matérias Na luta Não dá para deixar A China conseguir A Huge Materia Além do mais Quando o Cloud Se apro Quando o Cloud Voltar Eu quero mostrar Para ele Essa Huge Materia Ele vai ficar em choque Então O que está dizendo Barret? Mesmo você Que está sempre Batendo Você realmente Quer que o Cloud Volte Eu não falei nada Então cala a boca aí Todo grupo Tem que ter um líder E esse sou eu Ou pelo menos Eu quero ser Mas eu não tenho talento Para ser líder Eu não sabia disso Até um tempo atrás É isso É isso É isso é o que é Olha o Sid Dormindo Cara O que está acontecendo Você foi Você foi escolhido Como o novo líder Não Esquece Mas para nós Lutarmos Precisamos Que você Precisamos Ter a High Wind E você Precisamos Precisamos Dela Para salvar o planeta E quem está Comandando a nave Você É por isso Que você É o nosso novo líder E ninguém mais Pode ser Hum Essa nave Vai salvar o planeta Né É Vai ser um pouco Difícil Né Oh cara Me esfaqueia No coração Eu sou um homem Também Ok Eu faço isso Todos me sigam Tudo bem Aqui está Nosso primeiro trabalho A sala de operação Espera por você Rapaz Olha lá Alcide Correndo E Alcide Quando estiver pronto Vamos para o reator De Corel Rápido Líder A Yuki Está deitada ali Eu sei que você Está louco Para falar Com um bebê Como eu Mas me deixa Em paz Essa nave Me deixa Meu Deus do céu Cara Vamos ver Se dá para sair Da nave Galera Eu Queria Salvar O jogo Como é que eu faço Para voltar Para cá Ah não dá Mano Vamos ter que ir Para a sala De operações Primeiro Vamos lá Estamos aqui Vamos lá Fazer a party Cid Vicente Valentino E o Barretão Na real Tira o Vicente Valentino Que ele é muito Forte Bota o cachorro Ou a Yuff Bota a Yuff Vai Bota as matérias Do gato No Cid Beleza Não tem mais o que fazer Aqui Ah Para e está feita Agora Yo Leader Começa a pilotar Deixa eu falar Com todo mundo Rouge Matiro Em Coreia O Porto Condor Cid Vamos visitar O Cloud Ativa De Tempos e Tempos Cid Eu desejo Que você Eu Eu queria ter A sua atitude Parece que meus sentimentos Sumiram no ar Depois do meu longo sono É O Vicente Valentino É tipo um vampiro Né Vamos lá Ae galera Bom Agora o que nós temos Que fazer Nós temos que ir Para Norte Coral E Forte Condor Para pegar As Huge Materials Vocês se lembram Vocês se lembram de Forte Condor Né Nós fizemos Forte Condor Lá No começo Ó uma caverna aqui Que caverna é essa daqui Estranha né Ó porra Forte Condor É um bom lugar Para ir Ó o Cid Não quis pousar Bom Pousa aqui Desgraçado Meu Deus Não dá para pousar Aqui não Meu amigo Pousa Não quer pousar Em lugar nenhum Cara Eu acho que ele não pousa Em local de terra Né Ele não pousa em terra Provavelmente Ele só pousa Nesses lugares aqui Eu acho Deixa eu ver É Bom galera Eu vou encerrar por aqui Obrigado por terem assistido No próximo episódio A gente vai estar indo Fazer Corel E Forte Condor Beleza Fui